Vamos, 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 vamos. Pessoal, vamos aplaudir o Rodrigo Arnaz. Primeiro, eu fico muito emocionado porque quando a gente começou essa ideia, eu tinha um pensamento de fazer alguma coisa em Dracena, em região, às vezes. Porque tem muito, além de pessoas na área de esporte, mas também tem muito potencial em termos de estudo ali também. Então eu queria fazer alguma coisa ali em Dracena, ou às vezes um time, montar, mas aí veio a ideia realmente de dar oportunidade para esses alunos carentes que não têm condições de estudar e de ter um futuro melhor. Então isso é gratificante, é muito gostoso. E como eu falei, eu não imaginava dez anos depois ver tantos alunos assim já concluído o curso, já estão trabalhando nas empresas, estão bem sucedidas. Isso traz uma alegria, uma satisfação muito, muito grande e não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que se cada um tivesse oportunidade e condições de dar oportunidade para esses alunos, eu acho que isso é importante, até porque é o futuro do nosso país. Hoje já foram, já tem o curso concluído, já com diploma, mais de 270 pessoas. E agora atualmente já está com 20 alunos terminando o seu curso, para que outros venham e comecem a começar o curso. Então, acho que isso é importante, é válido. Acho que se todo mundo tiver oportunidade de entrar no site, é proeduque.org.br. De repente, para ter mais um pouquinho de noção realmente do que acontece, o que está se passando no dia a dia e ter mais informações, entre lá no site, que tem várias coisas para eles verem. E aí